Ok, e a paralisação dos caminheiros continua sendo assunto em toda a região e aqui também em Pindamangaba. Estamos aqui ao lado de um poço que continua sem combustível e ao lado do Erivelton Vera, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Erivelton, como em relação ao trabalhador de Pindamangaba, como é que você vê toda essa manifestação, até porque você, como cidadão, acompanhou tudo isso? Eu tenho conversado com muitos trabalhadores de Pindamangaba e a posição dos trabalhadores é a adesão à greve. Os trabalhadores metalúrgicos, os trabalhadores de Pindamangaba, o cidadão brasileiro, todos estão aderindo à greve. Estão indo para as ruas, estão protestando, estão realmente sentindo que a hora é agora. Os trabalhadores estão na greve. Como é que você viu? Você acha que isso já chegou até o trabalhador, ao metalúrgico ou ainda não? Ainda não. Algumas indústrias já começam a sofrer o impacto com a falta de alimentação, com a falta de transporte. Os ônibus fretados já não conseguem mais fazer o trabalho, já estão em processo de racionamento. O transporte, a logística já está começando a ser afetada. Creio eu que as indústrias devem chamar o sindicato para fazer algum acordo, porque também chegou dentro das indústrias esse impacto da greve. De uma forma geral, no final de semana, no último final de semana, tivemos várias manifestações no Parque da Cidade, que é o local que tem os supermercados ali. Você esteve ali, acompanhou, como é que foi isso? Sim. No domingo último, estive junto com o pastor Luiz Otávio Palhares, no Tenda e também lá no Posto Caxiense, onde ele fez, junto com um grupo de pastores, orações para o país, orações para o caminhoneiro, orações para a população em geral. Eu estive presente junto com o pastor Luiz Otávio, onde os caminhoneiros vieram até o local da oração, eles sentiram realmente com o coração confortável e foi um momento muito, mas muito especial, nesse domingo lá no Posto Caxiense, com o pastor Luiz Otávio. Pela sua experiência, essa manifestação era necessária? É necessária? A manifestação é necessária, a manifestação é correta, os combustíveis estão às alturas, mas os caminhoneiros, porventura, João, quando ele tem um frete, porventura, por exemplo, para o Nordeste, o valor do frete é 10 mil reais, mas com os gastos, com combustíveis, os gastos com a pedágio, com a alimentação, eles ficam com um lucro de aproximadamente mil reais. Se estourar um pneu, se tiver uma manutenção a ser feita num caminhão, eles vão ter prejuízo. Fora os riscos de vida que a gente sabe que essas estradas aqui do Brasil oferecem aos nossos nobres caminhoneiros. Diferente de panelaço, de passeatas, parece que dessa vez houve uma movimentação, mobilização geral, podemos falar assim? Sim, houve uma mobilização, a situação está se alastrando ao colapso, ao caos, a gente vê aqui faltando combustíveis, a pauta do caminhoneiro realmente é eficaz, o governo ainda não atendeu as reivindicações dos caminhoneiros e eu vejo que essa greve não tem ainda um prazo que a gente consiga enxergar para terminar. E o povo brasileiro, a população em geral está de parabéns, porque eles, independente de greve de caminhoneiro, eles querem dar um basta no nosso país, um basta nos nossos políticos, um basta na corrupção. Essa greve, ela tem algo mais, ela tem realmente que fazer parte da história. Que siga de exemplo os caminhoneiros, todas as outras categorias, porque com a paralisação, com o protesto, realmente a gente consegue ganhar, consegue avançar e consegue mudar esse nosso querido e lindo Brasil.